O ciclo de atualizações em farmacologia segue com a sua programação. O próximo encontro será neste sábado com o tema farmacologia da reprodução. O público-alvo são alunos e profissionais da saúde. O evento teve início em março e pretende atualizar os participantes sobre conhecimentos da área de farmacologia, como ações terapêuticas e efeitos adversos de medicamentos. O terceiro e último módulo vai ser realizado nos dias 10 e 11 de maio. As inscrições podem ser feitas no site uel.br barra eventos. Para alunos da graduação, a taxa é de R$ 60,00 por módulo. Já para estudantes de pós-graduação e profissionais, o valor sobe para R$ 80,00. Mais informações pelo telefone 3371 5930. Legenda Adriana Zanotto